A Carmen de Oliveira em terceiro, a quarta colocação é para a Guit Calsor, número 32, ela é a quarta colocada da Dinamarca. Veja aí as quatro que vão ponteando a prova dos 3 mil metros, já com 7 minutos e 15 segundos, aqui no Ibirapuera. A torcida brasileira já começa a se movimentar aqui, para mexer com a Carmen de Oliveira que está ali em terceiro lugar. Elas vão para completar a penúltima volta, hein? Veja aí a liderança de Paivit Canem da Finlândia. Maria Dias de Portugal, terceira brasileira. Última volta. Vamos para a definição na prova dos 3 mil metros aqui no Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. A vencedora desta prova recebe 10 mil dólares do Grand Prix. É a última volta na prova dos 3 mil metros. E como participa o torcedor aqui no Constâncio Vaz Guimarães. Veja que as três já abriram, né? Da quarta colocada Guit Calsor da Dinamarca, mas ela está apertando. É, nesse momento as competidoras já estão usando suas reservas anaeróbicas de energia, se deslocando mais rápido que a capacidade de produção energética do seu sistema aeróbico. O resultado é realmente, por isso, uma prova de resistência. Olha a Carmen de Oliveira que joga aí ou a segunda posição que está pressionando o Paivit Canem da Finlândia. O torcedor está de pé aqui. Ultrapassa a brasileira. Vai para o primeiro lugar. Vai vencer a prova dos 3 mil metros a Carmen de Oliveira do Brasil. Espetacular, Carmen de Oliveira. Na última volta, na conclusão, ela ultrapassou de forma espetacular o Paivit Canem da Finlândia. Álvaro Luciano Gilson, o Brasil já comemora a primeira medalha de ouro aqui no Grand Prix. Móbio Banesco, olha a comemoração da torcida brasileira. Vamos ver se o Luciano Gilson tem condições na baixa de ouvir a vencedora. É, nós estamos tentando, ela vai dar sua volta. Evidentemente, muito feliz, nem poderia ser ao contrário. A torcida brasileira aqui vai ao delírio já nesta prova. E ela vai dar sua volta. Se apresentando para o público, a gente repete o perfil dela. Eu que destacava, já no começo, no meio da prova, a Carmen de Oliveira pulsado. Ela nasceu em Brasília, 1 metro e 60, 50 quilos. Eu repito que a recordista brasileira e sul-americana desta prova, que acabou de competir e vencer aqui neste torneio internacional, com a marca de 9 minutos, 8 e 83. Ainda não temos oficialmente a marca que ela conseguiu agora. O Luciano Júnior já está correndo para potenciar. Oficialmente a marca que ela conseguiu. O tempo desta prova, que ela acabou de vencer. E realmente empolgando todo mundo, né, Jó? Já começamos bem. Por enquanto, ainda não saiu no computador o resultado final. É, nós estamos também com o terminal de computação aqui. Também não saiu. Enquanto que vocês revêm a chegada aí da Carmen de Oliveira, num sprint realmente bem puxado, deixando para trás a finlandesa Kikainen. E há que se destacar também o fato desta competição, desta prova, ser uma competição do Grand Prix. Por exemplo, os 400 metros rasos para homens, que depois teremos aqui nas competições de pista, não é uma competição de Grand Prix. Não é válida pelo Grand Prix. Então, ela, além de tudo, é premiada também pela organização do Grand Prix, o Carmen de Oliveira, que vai receber um prêmio de 10 mil dólares. Essa que é a premiação normal para vencedores ou vencedoras do Grand Prix. A segunda colocada recebe 8 mil e a terceira colocada 6 mil dólares. Por isso, é que a gente diz que é um circuito mundial, tal qual, idêntico à Fórmula 1. Olha a festa da Carmen de Oliveira com 9,8 e 83. O tempo ainda extraoficial, segundo o Gilson, né? 9,8 e 83. Segundo lugar ficou para Paiva e Ticane ainda a Finlândia. E o terceiro lugar para a Guit Karlsson, da Dinamarca. Grande vitória da brasileira Carmen de Oliveira. Enquanto você já tem imagens do salto em distância, você pode ver também ainda as tentativas no arremesso do peso. E estamos aguardando só condições lá para o Gilson e para o Luciano conversarem com a vencedora da prova dos 3. Vamos bater um papo aqui, que ela não cabe em si de felicidade. Antes de mais nada, parabéns, Carmen. Quer dizer, eu pensava, você fez uma tática, planejou realmente para dar essa, conseguir a vitória na última volta. Não é nem planos, não é nem planos. Eu estava assim meio desacreditada, em vista que eu parei em uma última prova agora. Mas quando eu vi que estava repetindo tudo de novo, aí eu confiei, me deu, estou feliz pra caramba. A preparação deu para perceber pela volta olímpica, depois da vitória ainda, né? Você teve fôlego para isso. É, a felicidade é tanta que te deixa dopado de alegria. Aí você tem que comemorar com o público que estava toda aí vibrando. Está aí a calma, hein? Conversou ela aqui, repito, que ela muito alegre, todos os repórteres tentando ouvir uma palavrinha. Até tumultuado aqui, Jota. Vamos com você agora, você. Feminino, duas voltas na pista, as suas marcas. E aí a largada. A largada dos 800 metros aqui no Grand Prix. Móvel Banespa de Atletismo no Ibirapuera, em São Paulo. Já vai assumindo a ponta ali a Maria José dos Santos. Veja aí já os primeiros momentos e o tempo ali para você acompanhar também. É, e expectativa muito grande em relação a essa competição da Maria Magnólia Figueiredo. Hoje a melhor atleta de pista do Brasil. Caso a Maria, porque a Maria Magnólia não quis competir na prova dos 400 metros rasos para a Moussas. Prova válida pelo Grand Prix, onde nós temos Ximena Restrepo, Lili Leanderwood. Daiane Dixon, enfim, grandes competidoras. Ela preferiu entrar nessa prova dos 800 metros, que não é válida pelo ranking do Grand Prix. Mas que dá uma condição a ela muito boa para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Porque em Barcelona ela que vai correr nessa prova, nos 800 metros, Jota Júnior. Perfeito, Jota completando em relação a Magnólia, alguns dados geográficos dela. Ela nasceu em Natal, tem 1,70m, 60kg. De 86 para cá ela venceu todas as provas que disputou no Brasil. Nos 200 metros, nos 400 metros e nos 800 metros. E como o Álvaro frisou, é a prova que ela vai disputar lá em Barcelona. Ela foi campeã sul-americana e ibero-americana nos 400 metros no ano passado. Na Olimpíada de Seul, em 88, ficou 15º lugar nos 400 metros. É a atual recordista brasileira nos 200 metros, 400 metros e 800 metros. Está aí grande chance, então, para a nossa Maria Magnólia Figueiredo. E aí ela já sube a liderança, já passa para o primeiro lugar, está sendo pressionada ali. O record desta prova aqui, 2 em 1, 44 da Delícia Floyd, dos Estados Unidos, em 1988. Aí vem a Maria Magnólia Figueiredo nos últimos 100 metros para ganhar esta prova dos 800. Aqui no torneio Móbio Banespa de Atletismo 92. Aí vem para ganhar com folga, Maria Magnólia Figueiredo do Brasil. 2, 2, 86, 2 minutos, 2 segundos, 86 centésimos, para a vitória de Maria Magnólia Figueiredo do Brasil. Ganhando a prova dos 800 metros aqui no Ibirapuera. Bandeirantes, o Canal Olímpico. Descomparticipação só de atletas brasileiras, também não valendo para o Grand Prix, a prova dos 100 metros. Com o tempo extra-oficial, 11 segundos, 74 centésimos, para a Claudete Pina do Brasil, na prova dos 100 metros feminino. Pois não. Jota, a gente passa para ela como é que é, extra-oficialmente. 11 segundos, que ela não sabe ainda. E quanto? 74. 11, 74. Bom tempo e parabéns para a vitória. Ah, obrigada. Foi um razoável tempo, né? Não foi tão bom como eu esperava. Não foi tão bom por quê? Você não conseguiu desenvolver tudo aquilo que você vinha treinando, Claudete? Exatamente. Acho que eu desenvolvi pouco pelos treinamentos que eu fiz. Mas tá bom, tá bom. Mais uma vitória brasileira aqui. É, tá muito bom. Tá ok. Aí nos 100 metros feminino, a atleta Claudete Pina, vencedora dessa prova. É, ela que fez a marca de 11 segundos, 74 centésimos. No tempo extra-oficial, o índice olímpico é de 11 segundos, 40 centésimos. Você viu o sábio? Bispo do Brasil. É, a Sueli Pereira dos Santos que vai tentar a marca superior a 61 metros, 40 centímetros. Uma marca que pode visar o seu passaporte para a Olimpíada. E justamente, o lançamento de dardo, uma prova de tantas conotações. E é lógico que, acima de tudo, esse arremesso do dardo é justamente uma competição onde nós temos muitos fatores aerodinâmicos envolvidos. Aliás, é a competição de arremesso com o maior número de fatores aerodinâmicos envolvidos. Porque o dardo, de longe, é o mais leve dos objetos lançados ou arremessados. Muito mais leve que o disco, que o peso, que o martelo. E, por isso, muito mais sujeito às alterações do vento e aos traçados. E, Álvaro, completando, a dificuldade aumentou bastante em relação ao lançamento de dardo. Devido às modificações impostas pela Federação Internacional de Acretismo, que mudou a empunhadura no que se refere à modalidade feminina. Em relação a Sueli também, quem auxiliou muito ela foi o Sr. Hellman. O técnico da Petra, Felckmeier, auxiliou muito a Sueli nesses dias que as duas treinaram juntas aqui no Constâncio Vaz Guimarães. Inclusive, o Sr. Hellman convidou a Sueli para ir para a Alemanha, onde ele se prontificou a treiná-la também. É, o Otasso, lembrando que a marca para se conseguir um índice olímpico para avisar o passaporte para a Barcelona, é de 10 segundos, 30 centésimos. Vamos, então, para a prova dos 100 metros. Na raia 4, Dennis Mitchell, Robson, na 5, Ben Johnson, na meia dúzia. Vamos para a largada. É, não pode esquecer também o Thomas Jefferson, que está na raia 7, e o Chidimo na raia de número 3. São os competidores mais fortes desta prova. Chidimo, que é o número 166. Vamos, então, para a prova dos 100 metros. Muita expectativa aqui no Constâncio Vaz Guimarães e por todo o Brasil, é claro, né? Está aí o nosso Robson, número 222, o Robson Caetano. Na raia 5, para a prova dos 100 metros. Vamos acompanhar. Está aí a fera. Ben Johnson, está na raia meia dúzia. Raia 4 para Dennis Mitchell, Shiri Mon. Na raia 3, Arnaldo de Oliveira do Brasil, na raia 8. Thomas Jefferson dos Estados Unidos, na 7. Confirmando, Robson está na 5. Vamos para a largada dos 100 metros aqui no Ibirapuera. É, eles estão fixando realmente nas posições de largada, que é justamente a posição de expectativa. Queimou, queimou, queimou. Mais uma. Mais uma decepção para o torcedor, né? Todo mundo faz aquele... Vamos voltar, vamos voltar. E a gente aproveita rapidinho para falar um pouco do nosso Robson Caetano também, né? O carioca Robson Caetano, de 1,87m, 74kg. Ele é o recordista, o Banespa Opel, nos 100 metros, né? Com 10 segundos e 18. E também é o recordista brasileiro e sul-americano com 10 segundos, Jota Zuma. Agora, acho que vai sair. Vamos lá, estamos rigorosamente no horário, hein? Prova estava prevista para as 15h20. 15h22, esse é o da Raya 3, o Shiri Mon, na Nigéria. As suas marcas, toda a atenção agora para a prova dos 100 metros aqui no torneio Móbio Banespa de Atletismo 92. Torneio válido para a Grand Prix. Está ali o Robson Caetano, está ali o Ben Johnson, está ali o Dennis Mitchell. Thomas Jefferson, Shidi Mon, Jeff Williams. Vamos a largada agora. Agora valeu, agora valeu. Shidi Mon largou bem, Robson na frente, Dennis Mitchell. Dennis Mitchell, Shidi Mon. E aí a vitória do Dennis Mitchell dos Estados Unidos. 10h19, extra oficial. Dennis Mitchell, Shidi Mon, chegou em terceiro, Robson em terceiro. Em segundo, Shidi Mon. 10h19, tempo extra oficial para Dennis Mitchell dos Estados Unidos. Vencedor na prova dos 100 metros. E para o amigo do show do esporte da Rede Bandeirantes, agora vamos à definição para saber quem acertou, né? Eu acho que o Robson chegou na frente. Qual foi a sua ótica, Álvaro? Ah, eu acho que o Robson chegou. Está aí o Ben Johnson fazendo uma festa. Ben Johnson, que é justamente o número 159. Está aí o Ben Johnson na... Raia de número 6. E o Dennis Mitchell fazendo a remetida com tranquilidade. E o Robson Caetano também chegando à frente do Ben Johnson. Aí o Dennis Mitchell, que é o número 169. E dominou a prova ao lado do Shidi Mon, que também era o mais cortado. Isso não tem erro, não, Jota Júnior. Prova de 100 metros rasos é ali. Não precisa nem fotochar, não. O Robson foi o terceiro colocado nesta competição. E daqui a pouco vamos checar se o Fernando Botasso conseguiu o índice para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Está aí, portanto. Primeiro lugar para Dennis Mitchell. Segunda posição para Shidi Mon. Terceiro lugar é para Robson Caetano da Silva. Está aí, portanto. Então voltamos já para a confirmação de tempo, para as entrevistas aqui no Constâncio Vaz Guimarães. Bandeirantes, o Canal Olímpico.